Olá, signo de Capricórnio, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Pra quem não me conhece ainda, eu me chamo Marina e hoje eu tô aqui pra trazer pra você uma leitura com as energias gerais para os seus próximos 15 dias, de 27 de janeiro até o próximo dia 10 de fevereiro. Já peço desculpas pelo atraso, eu sempre posto a leitura de vocês na quinta-feira, mas em decorrência aqui das fortes chuvas na minha região eu acabei atrasando por diversos fatores externos que aconteceram aqui, ok? Mas vamos iniciar a sua leitura, essa leitura que serve para Capricórnio, Lua, Júpiter, Vênus e Ascendente em Capricórnio. Se você estiver lidando com alguém desse signo, pode ser que eu esteja assim falando diretamente com você durante essa leitura. Lembrando de que é geral, coletiva, então pegue apenas o que ressoar, o que não ressoar, liberte pro universo. E eu sugiro que você assista também as leituras dos seus signos fortes no mapa, pra ver se alcança maior ressonância. E caso você sinta a necessidade de fazer uma leitura particular, voltada apenas para a sua energia e as informações pra entrar em contato comigo, eu vou deixar na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado o meu link pra conversa direta comigo no WhatsApp e também o meu e-mail. Te convido a se inscrever nesse canal, ative o sininho e eu peço que você não deixe de curtir. É muito importante pra que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante. Continue recomendando pra mais pessoas e isso possibilita o crescimento desse canal. Sou muito grata por isso. E também te convido, né, mais uma vez a ficar até o final desse vídeo, pois eu vou tirando várias energias e pode ser que a sua mensagem não esteja no início, mas sim do meio para o final dessa leitura. Lembrando que no final eu tô trazendo essa novidade que é a ressonância musical. Eu vou tirar algumas músicas, gente, que são as minhas referências musicais. Se vocês gostarem dessa leitura, eu peço que vocês deixem no comentário também o nome da música que vocês gostam, o cantor, olha só, a energia da estrela, que eu vou estudar com todo carinho. Vai ter uma caixinha de música aqui bem bonitinha e quem sabe ela ressoa na sua próxima leitura, ok? Vou dispor todas as cartas e nós vamos conversando pra que a leitura não fique exaustiva. A estrela abrindo sua leitura muito bem, Capricórnio, a lua, o carro e o papa. Vamos lá? Pra complementar a sua leitura, mais quatro energias do Tarot do Ocho. Gratidão. Universo, sou grata por essa oportunidade. Vamos lá? Mais quatro energias do Tarot do Ocho, por favor. Gratidão. Harmonia. Que lindo! Vidas passadas, gente do céu. Quanto... Que leitura poderosa, a energia da lua, de novo, Solitude. E nós somos o mundo. Gente, o que é isso? Vamos lá? Pra alguns é casamento aqui também, tá? Olha, Enamorados. Gente! Solitude! Gente, a leitura de vocês, que ressonância é essa, gente? Oito de espadas e a imperatriz. Gente, vamos lá. Vamos começar aqui a leitura de vocês, tá? No fundo aqui, o cavaleiro de espadas. São mudanças na vida de vocês, mudanças radicais. Olha que coisa linda! Só tem uma questão aqui na sua vida financeira, no trabalho, que envolve os pensamentos, a energia de autossabotagem, tá? Mas no resto, aqui a leitura tá indo maravilhosamente bem. Vejamos, olha aqui. Tem uma questão, né? Que traz brilho, traz cura, a energia da estrela abrindo pra vocês e a harmonia, que é o 10 de copas. Eu tô assistindo aqui pra muitas pessoas, até mesmo pedidos de casamento aqui, tá? Ou, por quê? Por que eu falo isso? A estrela, o 10 de copas, que é a energia da harmonia, junto com os enamorados, tá? A carta dos amantes. Então, os amantes com o 10 de copas e aqui também o 10 de ouros, que são duas cartas da família. Nós somos um do harmonia, com nós somos um. E o 10 de ouros também fala da família bem estruturada, olha só, a harmonia. E nós somos um casamento e também essa questão de crescer, né? Dar um passo adiante, é um casamento mesmo. Pra ter uma família estruturada, bem feliz. Se você já tem um relacionamento, aqui são renovações de bodas, de sentimentos, entendem? Tem comemorações relacionadas a bodas, de ouro, de prata, enfim. Mas aqui, pra muitos, é pedido de casamento. Pedido de casamento. Por que eu falo isso, gente? Porque aqui, nós vamos chegar lá, mas aqui também tem a energia do Papa. A energia do Papa, tá? Que são as grandes instituições. Aqui, nessa questão que envolve a sua família, o seu meio de amigos, a sociedade onde você está inserido, a lua e as vidas passadas. Aqui é muito forte a leitura de vocês, Capricórnio, voltado à vida amorosa, tá? Nos 15 dias que tem aí, né? Em frente, é uma questão muito forte, voltado pra vida amorosa. E aqui, pra realmente, esse encontro. Pra muitos, aqui é um encontro de almas, tá? Vidas passadas e a lua. É a intuição. São as coisas que vêm ali do passado. Com a energia dos enamorados, a energia dos amantes, né? É um amor de vidas passadas. Um encontro de vidas passadas. Ela que cai na sua casa da família. Dos amigos, né? Então, é... É realmente... E o quê? Família. Que nós estamos falando aqui de família. De uma nova família, quem sabe, né? Uma família com harmonia. Aqui, pra muitos, são pedidos de casamento mesmo, tá? E aqui, é você realmente, com essa energia do eremita. Essa energia do eremita que se repete aqui. Que se repete aqui. Já vem em outra parte aqui. Principalmente nas questões financeiras, trabalho, carreira, finanças. Tem uma energia muito boa de sabedoria. Uma energia de... De você entender que você pode, que você já tem a sua caminhada. Muitos aqui estão partindo para uma caminhada mais solitária, né? Ou seja, partindo para a independência financeira. Pra abrir um negócio próprio. Pra começar uma coisa nova. A energia do carro. No entanto, o que eu preciso falar pra vocês aqui? A mensagem da espiritualidade, Capricórnio. Você que está pensando na energia do carro, que também fala da força de vontade. Eu quero abrir o meu negócio próprio, tá? Eu quero sair dessa empresa pra montar o meu próprio negócio. A única coisa que tem aqui é um pensamento, uma crença limitante em relação às suas próprias faculdades. Às suas próprias competências. É uma energia de sabotagem, de auto-sabotagem. Onde você fica pensando muito, né? Será que eu posso? Será que eu consigo? Será que eu tenho sabedoria o suficiente para tocar esse negócio? Para tocar... E pra muitos aqui pode ser um negócio em família. Já que essa leitura cruza muito com a família, tá? Então aqui a leitura vem me dando colas, tá? A solitude que está aqui, a energia da lua junto com o oito de espadas, tá? Pode ser também um trabalho, gente, que afete ou digamos, ajude muitas pessoas. E aqui uma questão que você deveria fazer, que você sente que a lua também é a intuição e que você deve fazer, né? É um serviço que você deve prestar para a sociedade de um modo geral. Como se fosse realmente a sua missão de vida, as vidas passadas, né? Então é uma leitura que está muito interligada aqui. As vidas passadas. Mas aqui você fica muitas vezes tentando se sabotar, pensando se é isso mesmo, ou se é delírio, ou se é imaginação. Entende? Tem muito a respeito disso aqui. E para outras pessoas é realmente, né? Tem uma questão aqui que pode envolver uma certa... A eremita e a solitude são a mesma carta, tá, gente? Que pode envolver aqui uma certa autoridade, né? Ou seja, tem uma energia de liderança e tem uma energia de autoridade. Muitas pessoas aqui podem estar trabalhando até mesmo com espiritualidade. Onde você tem poder, onde você tem sabedoria interior. Aqui muitas pessoas não tiveram como estudar, né? Digamos, de uma maneira mais... Mas como é que eu posso falar, gente? Estudar, fazer todos os procedimentos. Mas aqui o eremita, ele também fala de uma sabedoria natural. E aqui uma sabedoria de vidas passadas, entendem? Uma sabedoria de vidas passadas. Mas ao mesmo tempo, Capricórnio entra aqui num conflito interno. Será que eu sei? Será que eu posso? Será que é isso mesmo? Esse é todo o conflito. Aqui a espiritualidade fala que você tem essa autoridade de vidas passadas. Aqui basta que você se interesse mais e que você tenha mais direcionamento. É você pegar sabedoria pra direcionar, né? O carro precisa desse controle. E o controle vem da sua sabedoria interior. Então aqui é algo que você sente que tem que fazer. Algo que você sente que precisa fazer. Que é o seu propósito de vida, Capricórnio. Aqui, na sua vida amorosa, energia do Papa. Que, olha, também ela vem casar junto com as outras cartas. Falando de autoridade, até mesmo espiritual, tá? Autoridade de vidas passadas. Uma sabedoria. Você encontrando o seu propósito de vida. O que é que você veio fazer aqui nessa terra, Capricórnio. E aqui, nós somos um mundo. Olha, o Papa é a carta das instituições, né? Então, o que é que ele me lembra aqui? Uma pessoa que está firmando um acordo, um contrato, né? De uma grande instituição. Nós somos um mundo. Ou seja, muitas pessoas vão estar aqui fechando grandes acordos na sua vida no geral. Mas aqui é realmente casamento, né? Pra você que pensa em se casar. É você celebrando essa união, tá? Essa grande instituição que é o casamento. Pra muitos é pedido ainda, tá, gente? Pedido. E aqui a energia da Imperatriz, ela traz a celebração farta, bonita. A Imperatriz é bela, é fértil. O que acontece, né? Sob a regência desse arcano, gente? É um casamento fértil, um casamento feliz, harmônico, entende? Com fertilidade também, para aumentar a família. Vê que ela tá com um bebê, né? Um feto em mãos. Então, se você quer... Olha aqui, nós somos um mundo. Porque é uma energia de completude. Não é energia apenas de casal. Não é uma energia somente de casal aqui, tá? Mas a união, a união que tá pra acontecer aqui com vocês, do signo de Capricórnio, ela é muito forte. Ela tem tudo pra dar certo. Ser próspera, ser segura, ser bonita, ser amorosa, ser harmônica. Olha o que nós temos aqui. Que poder é esse? 10 de copas e 10 de ouros. É a estrutura familiar. É o amor incondicional, né? As pessoas... A família crescendo. O casamento sendo firmado com a energia do Papa, tá? Então, aqui muitos é pedido de casamento. Um momento muito bonito na vida de Capricórnio, tá? Então, assim, é uma vida bem estruturada. A energia da estrela com a Imperatriz. Uma coisa... É muito lindo isso, gente. Que a gente tá vendo aqui, tá? Você que sonha em se casar. Você que sonha em ser mãe, ser avó. Vão ver alguém da sua família se casando. Então, pode ser importante pra alguém que vê, né? Seus filhos se casando, seus netos se casando. Então, essa relação tem tudo pra dar certo, né? A espiritualidade tá de olho. Tá guiando aqui. Estrela e Imperatriz. Eu vou tirar aqui uma energia. Olha só, gente. Não olhem direito. Porque aqui eu improvisei. Tem umas letrinhas que são as minhas referências. Mas, como eu falei, se vocês sentirem no coração, gostarem dessa leitura, deixem no comentário as músicas que vocês gostam. Quem sabe, né? Eu vou arrumar isso aqui direitinho. Vai ter uma caixinha de música. E a intenção é essa, né, gente? Que essa música toque no seu coração de alguma forma. Pra muitos, pode ressoar aqui com a leitura. Pra outros, vai tocar no seu coração, te trazendo nostalgia. Então, eu peço que vocês busquem a música na internet, em algum lugar. Escutem com o coração e façam isso que a gente faz com o tarot. Interpretem. Façam. Escutem com interpretação. Escutem com a alma. Escutem com o coração. Ok? Não sei se vai dar pra vocês verem, tá? Porque é com a minha letrinha. Deixa eu ver aqui onde é que tá a iluminação. Deixa eu virar, deixa eu virar. Ó. A música Pensa em Mim. Essa música é interpretada pela Aline Rosa. E a banda é cheiro de amor. E ela... Nossa, ela fala de um amor... De um amor puro, né? De um amor bem puro. De um amor... É... Que traz inspiração. Então, eu vou cantar um pedacinho dessa música. Se você sentir no coração, busque ela. E a gente vai terminando. É só um pedacinho mesmo, tá, gente? Que a intenção não é fazer do vídeo um The Voice Brasil. Mas vamos lá. É assim. Inspiração dos meus sonhos, não quero acordar. Quero ficar só contigo, não vou poder voar. Pra que parar pra refletir? Se meu reflexo é você aprendendo uma só vida. Compartilhando o prazer, o que parece que na hora eu não vou aguentar. Se eu sempre tive força e nunca parei de lutar. Como no filme, no final, tudo vai dar certo. Quem foi que disse que pra estar junto precisa estar perto? Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz O que eu quero te dizer, vem pra cá Pra ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, te agradeço por você ter ficado até o final. Um beijo muito grande no seu coração. Fiquem todos com Deus e até a próxima leitura. Gratidão.